Olá pessoal, apaixonados pela versão executiva, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Sabrina e eu sou a Sarah e hoje estamos aqui no aeroporto de Jair, São Paulo para gravar para você novos vídeos sobre postos de colagem de aviões maravilhosos. Isso aí, então se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Jair, avistado, não aperta o vento, o aeroporto para girar base, informa o Falcon em final, ele vai ter que regressar pela pista, ok? Aguarde para girar base. A gente está visual, vai chamar o ideal, o Bravo, vai com a Juliette. Delta, Bravo, Serra, autorizado pouso 330 grau 069. Livre pouso 36, Delta, Bravo, Serra. Eco, Alfa, Juliette, decolada aos 21, na Lagoa, chama o controle. Sala, goição, controle, eco, alfa, Juliette. Nossa, eu também, pai, isso é nossa. A hora que eu chegava o o oição, a gente ia ter que ir. Não, não sei, não sei, não sei, não sei, faz o que eu vou lá que já está aqui no palco, não sei. Não sei não, filho. Eu sou bruxa, eu não sei se estou tão poderosa. Não sei se não, estou tão poderosa. Não sei se não, estou tão poderosa. Não estou poderosa, não sei se não. Olha lá a proposta de mim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL